Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Anissa do Que Tal Idiomas e hoje a gente vai falar sobre a Commonwealth. E o que é a Commonwealth? A Commonwealth of Nations é uma organização intergovernamental que é formada por 53 países. Todos esses países, com exceção de Moçambique, Namíbia e Ruanda, eram colônias inglesas, já foram no passado. Todos eles são independentes e eles trabalham juntos para promover democracia, direitos humanos, a boa governança, o Estado do Direito, liberdade individual, igualitarismo, livre comércio, multiliteralismo e paz mundial. Todos eles trabalham em prol desses bens comuns. E não é uma união política, é uma organização em que todos os países são considerados iguais pelos Estados. As atividades são organizadas pelo Secretariado da Commonwealth, que tem reuniões bienais. E a chefe da Commonwealth é a Rainha Elizabeth. E ela também é monarca de 16 países que pertencem à Commonwealth, que são chamados de Reinos da Commonwealth. Esses reinos são países que têm a forma de governar, de monarquia constitucional parlamentar e que têm a rainha como monarca, mas todos eles são independentes. E o evento mais expressivo da organização são os Jogos da Commonwealth, que também é conhecido como Jogos da Amizade, que os 53 países enviam às delegações. Ao total, são 71 países que participam dos Jogos. A diferença desses Jogos para as Olimpíadas, por exemplo, é que a Inglaterra e Escócia, país de Gales e Irlanda do Norte, cada um envia a sua delegação. Diferentemente das Olimpíadas, que eles jogam como a Grã-Bretanha. E os 53 países fortalecem uma cultura compartilhada de esportes, de literatura, de práticas políticas e jurídicas. Então, esses países não são considerados estrangeiros um para o outro. Tanto que as missões diplomáticas, elas são chamadas de altas comissões e não de embaixadas, como é nos países estrangeiros. É isso. Se vocês curtiram, deixem aí o like, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!